Minha filha, minha filha, minha filha 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 O que é o meu coração, não quero como esquecer A minha velha rogada, a vida que me enriqueceu E não quero a saudade de nada, mas o quarto do destino E não quero a saudade de nada, mas o quarto do destino Amém. Amém. Afeição. Um abraço. 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 Eu sou um vinho de esposa, partido na tua rua, aprendizadas ao barato, que eu vou para o marco, que eu vou para o marco, que eu vou para o marco. Fico na vida de guerra, que eu vou para o marco. Churrasco potinho. Tchau, tchau. 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 Tchau.